Olá, hoje vamos mergulhar um pouco mais nas qualidades da prece abordadas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedir e Obterês. O trecho de hoje é muito significativo, mais especificamente do livro de Mateus, capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos à leitura. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Irmãos, acredito que para muitos este tema é bastante desafiador devido à questão do perdão. Aqui vemos o poder do perdão e o quanto ele é fundamental para a nossa relação com Deus, o que vai muito além das relações humanas. O perdão é uma ferramenta poderosa que pode trazer cura e liberdade para nossas vidas. Ele não apenas nos liberta das correntes do rancor e da mágoa, mas também abre o caminho para a graça e o amor divinos. Se você tem alguma coisa contra alguém, é hora de considerar a importância do perdão. É hora de deixar de lado as diferenças, as mágoas, os ressentimentos. É hora de abrir o caminho para o perdão divino, para que possa receber a mesma graça do Pai Celestial. Como Deus nos perdoará se não temos a capacidade ou a vontade de perdoar os outros? Como podemos receber essa caridade divina do perdão se nós mesmos não estamos dispostos a oferecer isso àqueles que nos ofenderam ou feriram? Mas como iniciar o processo de superar esse bloqueio, essa dificuldade de perdoar? É muito simples. Através da oração, peça a Deus para lhe ensinar como perdoar. Imagine-se pedindo perdão à pessoa. Peça a Jesus para lhe ajudar nessa missão. Sabemos que não é fácil, pois envolve muitos fatores, mas precisamos começar a entender que somos os maiores beneficiados. Imagine como sua vida seria mais leve com esse ato de perdão. Como você seria mais feliz com o perdão precedendo suas petições? Você alcançará um coração onde a paz habita. O perdão transforma nossos relacionamentos e nosso caminho espiritual. Se você gostar desse tema, quer cada vez mais aprimorar a sua forma de orar, se inscreva no canal. Que o Mestre Jesus nos ajude em nossa jornada. Até breve.